O Super Nintendo foi o console que fez muito sucesso nos anos 90, com grandes títulos que são jogados pelos retro gamers até hoje. E neste vídeo a gente vai conferir os jogos com as melhores trilhas sonoras do Super Nintendo. 10. Chrono Trigger, para dar um start na lista. Chrono Trigger, para muitos retro gamers, foi o melhor jogo do Super Nintendo, embora haja outros que discordam. Mas não é nada raro encontrar este jogo nos tops do Super Nintendo, já que é um dos jogos mais tops da plataforma. Sua trilha sonora também é fabulosa, e é por isso que a trilha sonora deste jogo está fazendo parte desta lista. 9. Mega Man, para o jogo, o robôzinho azul também fez parte da infância de muita gente, e é difícil não se lembrar de uma de suas músicas que fazem parte da trilha sonora, em especial a série X. Até já fizemos uma homenagem ao jogo lá no canal Sonage, e claro que vamos deixar um pedaço do vídeo aqui para vocês verem. Se quiserem ver o vídeo inteiro, basta procurar pelas palavras Sonage Mega Man no YouTube. 8. Street Fighter 2, séries. Street Fighter 2 teve o início de seu sucesso nos arcades, mas logo viria também para outras plataformas caseiras, e Super Nintendo recebeu algumas delas. E alguns temas como o de Ryu, Gaio, Chun-Li e Ken é lembrada até hoje pelos jogadores. 7. Wild Guns, um jogo de tiro que reúne um ambiente futurista misturado com o faroeste. 8. Conquistou muitos jogadores nos anos 90. Sua trilha sonora é incrível, e também já fizemos nossa homenagem a este jogo lá no nosso canal Sonage. Vamos deixar um trecho do vídeo para que você possa dar uma olhada. Lembrando que se você quiser ver o vídeo inteiro, basta procurar pelas palavras Wild Guns Sonage no YouTube. O que você quiser ver o vídeo? 6. Top Gear Top Gear foi o primeiro jogo de corrida que joguei na minha infância. E se tem algo que eu adorava neste jogo era a sua trilha sonora, que para mim foi muito marcante e guardo na memória até os dias de hoje. E adivinhem só, também fizemos uma homenagem para este jogo fazendo um vídeo tocando uma de suas músicas. Confira um trecho. E adivinhem só, também fizemos um trecho. 5. The Legend of Zelda A Link to the Past Este jogo também conquistou muitos fãs, e para muitos é considerado o melhor jogo do Super Nintendo. É fácil encontrá-lo nos tops da plataforma da Nintendo. E não só no Super, a franquia também é destaque em outros consoles da empresa. Também tem uma trilha sonora muito marcante. 4. Sunset Riders É outro jogo de faroeste que merece destaque na plataforma Super Nintendo. Um jogaço que peca por ser muito curto e pode ser zerado em poucos minutos. Além do jogo ser muito divertido, também tem uma trilha sonora muito linda, e a gente já percebe logo na primeira fase, quando estamos jogando. O jogo conta com 7 fases e 8 chefes, que vai te levar a uma aventura muito divertida durante a jogatina. 3. Super Mario World Um dos games mais conhecidos e admirados do Super Nintendo. Não poderia pecar na trilha sonora, e é exatamente por isso que ele está nesta lista. Embora seja um pouco repetitiva, a trilha sonora deste game cumpre o que promete e mostra para que veio. E justamente por isso, ser um pouco repetitiva, os desenvolvedores tiveram todo cuidado para que não fosse enjoativa. Porque não faria nenhum sentido uma trilha sonora repetitiva e ainda fácil de enjoar. Por isso que Super Mario World ocupa o nosso terceiro lugar nesta lista. 2. Rock'n'Roll Racing O que falar desta trilha sonora? O principal destaque do jogo conta com composições de artistas consagrados do rock, como Deep Purple, com a música Highway Star, Henry Mancini, com a música Peter Gunten, Black Sabbath, com a música Paranoid, George Thorogood e The Destroyers, com a música Bat The Bone, que inclusive fez parte da trilha sonora de O Pestinha 2. Ei, Helene, faça alguma coisa de útil. Vá pedir mais molho de churrasco lá para a patroa, vai? Na versão do Mega Drive, teve uma música adicional, Red Are Love, da banda Golden Earring. Como o jogo tinha como principal destaque a trilha sonora, isso foi trabalhado para que ficasse o mais perfeito possível. O resultado não deu outra, por isso que ocupa o segundo lugar na nossa lista. 1. Trilogia Donkey Kong Country Quem já jogou os jogos da trilogia Donkey Kong Country não tem dúvida de que a melhor trilha sonora do Super Nintendo está aqui. As músicas são marcantes e envolventes desde a primeira versão até a versão que fechou com chave de ouro a trilogia. O sucesso foi tanto que algumas músicas foram reutilizadas posteriormente nos jogos mais novos da franquia. Donkey Kong Country Returns, lançada para o Nintendo Wii, e Donkey Kong Country Tropical Freeze, lançado para o Nintendo Wii U e Nintendo Switch. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal Nomic. E se você achou que faltou trilha sonora de algum jogo, escreva aí nos comentários. O Super Nintendo é uma plataforma que tem vários jogos, tem uma biblioteca incrível de jogos, e pode ser que o seu jogo favorito, a trilha sonora dele, não esteja aqui nessa lista. Então fique à vontade para comentar e deixar aí o seu pitaco. Se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para dar aquela força. E se já está inscrito, deixe o seu like no vídeo. Vamos ficando por aqui, até o próximo e beijo do nego. E se você está inscrito, deixe o seu like no vídeo.